A Sessional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão de recepção e visitas, tem a honra de apresentar o webinar Advocacia e Lavagem de Dinheiro, evento promovido pela referida comissão com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU, o objetivo Trabalho Digno e Crescimento Econômico. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Damaris da Silva de Souza, presidente da Comissão de Recepção e Visitas da OAB São Paulo. Boa noite a todos os colegas advogados e advogadas e acadêmicos do direito que nos assistem nessa ocasião. Quero cumprimentar os palestrantes que gentilmente estão conosco para a discussão desse importante tema que envolve o processo penal, que tem tornado cada vez mais habitual e recebido um enfoque especial ultimamente na mídia. Então, quero cumprimentar o doutor Rodrigo de Grandes e o doutor Ricardo Toleto Santos Filho, a doutora Lígia, que ela é vice-presidente da comissão, a doutora Érica, que é advogada e conselheira da OAB São Paulo, o doutor Damilton e o doutor Damilton. Então, vamos iniciar, né? Eu quero passar a palavra para o doutor Ricardo, quer fazer alguma consideração? Começo dessa palestra. Obrigado, Damaris. Vou deixar que você comande a abertura, já vou falar muito depois do doutor Rodrigo de Grandes, então a abertura está com você. Levo a palavra. Então, vamos iniciar, né? A palestra da noite com o expositor doutor Rodrigo Grandes. Ele é doutor e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pós-graduado em Direito Penal pela Universidade de Salamanca da Espanha. Ele é procurador da República do Ministério Público Federal de São Paulo desde 2004 e ele é membro do grupo de combate a cartéis da Procuradoria da República de São Paulo. Passo a palavra para o doutor Rodrigo. Está aqui caiu a conexão dele? Acho que caiu. Vamos esperar um pouquinho que ele vai voltar. A gente vai guardar, então, um momento. A gente vai guardar, então, eu vou fazer um momento. Muito obrigado. 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 Doutor Rodrigo? Sim, agora acho que eu consegui, eu me reconectei aqui pelo celular, desculpe, eu perdi a parte inicial porque isso nunca acontece, mas aconteceu agora, perdi a minha conexão no Ministério Público. Tudo bem. Desculpe, eu perdi a apresentação, peço desculpa quem estava nos assistindo, mas acho que agora conseguimos recuperar um pouco. Então, eu vou passar a palavra para o doutor, você acabou de passar a palavra para o doutor, começar ao início da sua palestra. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todas e a todos. Eu peço desculpas por esse incômodo, por esse problema técnico que eu tive, mas eu acho que agora já estamos devidamente alinhados do ponto de vista tecnológico. E nesta condição eu agradeço, em primeiro lugar, o convite que me foi dirigido pela comissão de recepção e visitas da OAB na subsecção de São Paulo, fazendo na pessoa da doutora Damares, cumprimentar os demais colegas dessa mesa virtual, na pessoa do meu amigo, o doutor Ricardo Toledo Santos Filho, colega de pós-graduação e também um advogado extremamente combativo, inteligente, zeloso, que sempre efetivamente exerceu a sua função de forma absolutamente elogiável. O Ricardo é, antes de mais nada, como eu disse, um amigo e eu admiro muito o trabalho que ele vem exercendo na advocacia criminal já há bastante tempo. O tema diz respeito à lavagem de dinheiro e à advocacia, e esse particularmente não é um tema novo, embora a discussão tenha vindo à tona mais recentemente. Quando nós falamos de advocacia e lavagem de dinheiro, nós podemos destacar três grandes tópicos ou eixos temáticos que abarcam todo o problema, ou toda a problemática envolvendo o exercício da advocacia e o direito de lavagem. O primeiro problema diz respeito à intervenção do advogado no comportamento delituoso, que é de ocultar ou dissimular bem direitos ou valores provenientes de uma atividade criminosa ou de uma infração penal antecedente. E essa primeira questão, ou seja, a intervenção do advogado se resolve com base na teoria do concurso de pessoas, em especial através da teoria do domínio do fato e, portanto, nós estabelecemos coautoria ou participação com base nesses pressupostos dogmáticos. Ou seja, não é uma questão assim tão problemática, tão difícil, tão complexa. A segunda questão já é um pouco diferente. Quando nós falamos na obrigação do advogado de comunicar atividade suspeita ou realizar o reporte de uma atividade suspeita de lavagem de dinheiro ou de terrorismo a um órgão, a uma autoridade competente, sem prejuízo que a atividade que deu em sejo a essa comunicação seja realizada, seja executada, o que difere do padrão europeu, por exemplo, nós estamos falando de um problema maior e de uma questão que foi suscitada através da modificação do artigo 9º da Lei nº 9.613, de 1998, da Lei de Lavagem, por intermédio da Lei nº 12.683, de 2012, que inseriu o inciso 14 no artigo 9º. E o terceiro problema, que também é relevante, me parece, diz respeito ao recebimento de honorários provenientes direta ou indiretamente de uma atividade criminosa pelo advogado. É a hipótese que a doutrina costumeiramente chama de recebimento de honorários maculados. E se esse recebimento, por si só, poderia traduzir um ato, um comportamento de lavagem de dinheiro. Eu não sei se nós teremos tempo de falar sobre esses dois últimos temas, que são os temas mais relevantes. Mas a minha ideia, pelo menos nesse primeiro momento, é falar sobre a segunda questão, que diz respeito ao dever eventual de comunicação de atividade suspeita por intermédio do advogado que toma conhecimento, no exercício de sua função, de um potencial ato de lavagem de dinheiro e também de terrorismo, porque essa obrigação se aplica também às hipóteses de terrorismo. O marco normativo, para que as pessoas que estão nos vendo possam entender um pouco melhor essa questão, se centra, como eu disse, no artigo 9º, inciso 14, da Lei nº 9.613, introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 12.683, de 2012. E o artigo 9º, inciso 14, diz basicamente o seguinte, eu acho importante que nós conheçamos esse dispositivo. Sujeitam-se às obrigações previstas nos artigos 10 e 11, que basicamente dizem respeito à manutenção de cadastro, conheça o seu cliente e de comunicação de atividade suspeita ao órgão competente, as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, inciso 14, as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que, eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza, em operações, a linha A, de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer natureza, a linha B, de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos, a linha C, de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários, a linha D, criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas, a linha E, financeiras, societárias ou imobiliárias, e, finalmente, a linha F, de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades esportivas ou artísticas profissionais. Então, vejam que, até então, ou seja, até 2012, não existia obrigação para pessoas físicas que prestassem aconselhamento, contadoria ou mesmo consultoria nesse tipo de atividade. E eu já adianto a vocês que esse rol é um rol taxativo, é um rol elencado, redigido em números clausos. Pois bem, por que surgiu o artigo 9º, inciso 14, em 2012, no Brasil? Porque, pelo menos, desde 1991, no âmbito da comunidade europeia, já existiram ou foram editadas diversas e diversas diretivas, ou seja, orientações com natureza e com força cogente para os países que compõem a comunidade europeia, de, de alguma maneira, estabelecer deveres de comunicação de atividade suspeita a diversas profissões que, potencialmente, poderiam se encontrar, poderiam esbarrar com uma atividade de lavagem de dinheiro e, mais recentemente, com uma atividade de terrorismo. Ou seja, a partir do momento que nós compreendemos o delito de lavagem como sendo um crime através do qual alguém procura ocultar ou dissimular bem direitos ou valores provenientes de uma infração penal antecedente, nós partimos do pressuposto, isso não é uma regra geral, mas, no mais, às vezes acontece, de que a lavagem é um procedimento complexo, é um procedimento sofisticado e, por conta disso, muitas vezes, o agente lavador vai ter que precisar dos recursos, dos conhecimentos técnicos de um profissional de várias, de algumas áreas, mas de várias áreas que ele, pelo menos, não compreende. Então, economistas, administradores, gente ligada ao sistema financeiro e, também, advogados passam a figurar no rol de pessoas que, de alguma maneira, podem tomar parte, podem ter conhecimento de um delito de lavagem de dinheiro. E isso motivou que a Comunidade Europeia impusesse a, também, os advogados, desde 1991, deveres de comunicação de atividade suspeita de lavagem de dinheiro. Então, só para fins de registro, essas diretivas, ou seja, essas obrigações internalizadas nos países da Comunidade Europeia podem ser mencionadas a título meramente ilustrativo nesta oportunidade. A diretiva 91, barra 308. A diretiva 97, barra 2001. A diretiva 60, barra 2005. A diretiva 20, barra 2008. A diretiva 849, barra 2015. E, mais recentemente, a diretiva 843, de 2018, editada no dia 30 de maio de 2018. E vejam que interessante, para que nós possamos analisar, num segundo momento, o contexto normativo brasileiro que foi influenciado pela diretiva, ou pelas diretivas da Comunidade Europeia. Essas diretivas obrigam os advogados a comunicarem a um órgão competente qualquer conhecimento que eles possam ter, no exercício de sua atividade profissional, de um comportamento de lavagem de dinheiro ou de terrorismo. E, no âmbito da Comunidade Europeia, ao contrário do Brasil, lá eles têm o dever também de abstenção em relação ao exercício daquela atividade. Só que esse dever de comunicação da atividade suspeita do advogado é um dever restrito. É um dever circunscrito, vejam vocês, à aquelas situações em que o advogado determina a uma situação jurídica, ou mesmo exerce a sua missão de defesa, ou de representação desse cliente num processo judicial, ou a respeito de um processo judicial. Então, vejam vocês, que não é todo e qualquer fato, todo e qualquer comportamento que suscita ou enseja o dever de comunicação da atividade suspeita no âmbito da Comunidade Europeia. Mas somente aquele fato potencialmente criminoso relacionado à lavagem, cujo conhecimento, de alguma forma, foi tomado fora das hipóteses de um processo judicial, de uma atividade contenciosa, de uma atividade de índole litigiosa. Então, o dever, portanto, não é um dever genérico, é um dever restrito a essas situações, e isso foi repetido nas várias e várias diretivas que eu mencionei. Só para que vocês tenham uma ideia, a lei portuguesa, para ficar próximo do sistema brasileiro, número 58 de 2020, é uma lei recentíssima, portanto, transpôs a diretiva 843 de 2018, fazendo no artigo 79 com essas mesmas cautelas, com essas mesmas restrições, quais sejam. O advogado que toma ciência no curso de uma defesa judicial, ainda que seja uma consultoria mais ligada, mais atinente a um processo judicial, esse advogado não tem o dever de comunicar atividade suspeita. Porque aí se dá a preponderância, me parece, ao dever fundamental, ou mais precisamente ao direito fundamental, do exercício da ampla defesa e do contraditório. Ainda no contexto internacional, eu não posso deixar de mencionar pelo menos duas recomendações que o Grupo de Atuação Financeira Internacional, que é o famoso GAFI, é um órgão que congrega as várias unidades de inteligência financeira do mundo, editaram no sentido de que os advogados devem estar, por força de suas atividades profissionais, não todos como eu mencionei, mas devem estar no rol de pessoas obrigadas, através das recomendações de número 22 e através da recomendação de número 23 do GAFI. E vejam que essas recomendações, muito embora não tenham caráter cogente ou obrigatório, como acontece com as diretivas da comunidade europeia, ou seja, configuram o que se denomina doutrinariamente de soft law, apenas uma recomendação, uma indicação, elas na linha do que se disse, do que se estabeleceu no âmbito da comunidade europeia, excluem os advogados contenciosos, excluem os advogados litigiosos. E de que tipo de litígio nós estamos falando? Qualquer litígio. Qualquer atividade contenciosa. Não é apenas o advogado criminal, mas o advogado cível, o advogado administrativista, o advogado tributário, o advogado trabalhista. Ainda que se tenha uma mediação vinculada a um litígio ou processo judicial, esse advogado estaria excluído, pela perspectiva internacional, do dever de comunicar atividade suspeita. Pois bem, posto o cenário internacional, visto esse conceito, o que nós podemos relembrar, ou pelo menos recapitular, do que aconteceu no Brasil a partir de 2012, com a edição da Lei 12.683? Quando foi modificado o artigo 9, sendo inserido o inciso 14, houve praticamente a formação de três correntes, de três posições, sobre a inclusão ou não dos advogados no rol de pessoas obrigadas do artigo 9. A primeira posição foi uma posição adotada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados no Brasil, através de um parecer, dizendo que os advogados não estariam incluídos no inciso 14 do artigo 9. E, pela leitura do parecer, é possível perceber que essa posição encontra-se assentada, encontra-se baseada em, síntese, dois pontos de vista. O primeiro, que o advogado é essencial ao Estado Democrático de Direito. O exercício livre e desembarassado da advocacia é essencial ao Estado Democrático de Direito. Dois, segundo fundamento, que a imposição do dever de comunicação da atividade suspeita ao advogado poderia minar, poderia excluir, poderia acabar com o segredo profissional que seria inerente à atividade da advocacia. Nesse mesmo sentido, é importante que se diga, foi promovida uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI 4841, pela Confederação Nacional de Profissionais Liberais, basicamente repetindo essa tese. Essa ADI, essa ação direta de inconstitucionalidade, ainda não foi julgada. Ela encontra-se, em conclusão, desde o dia 18 de novembro de 2015, é de relatoria ou era de relatoria do ministro Celso de Mello e, ao parecer, da Procuradoria-Geral da República, neste caso já, propugnando uma interpretação conforme a Constituição, para que a interpretação do artigo 9, inciso 14, alcance exclusivamente os advogados que prestam uma atividade de consultoria. Na linha das diretivas europeias, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, os advogados litigiosos, ou seja, aqueles que exercem a sua atividade vinculada a algum processo, ainda que potencialmente, estariam excluídos do rol do artigo 9, inciso 14. Essa segunda posição, ou seja, a posição adotada pela Procuradoria-Geral da República, também foi uma posição que foi defendida por alguns autores aqui no Brasil, ou seja, uma posição intermediária na linha, repito, das diretivas da comunidade europeia. E, finalmente, uma terceira posição, que eu cito também para fins de registro, que é a posição defendida pelo professor e amigo Pierpaulo Cruz Bottini, no sentido de que os deveres de comunicação de atividade suspeita, manutenção de cadastro e know your client, conheça o seu cliente, recairiam apenas, então, somente sobre aqueles profissionais que prestam consultoria naquilo que o professor Pierpaulo chama de operações extra-jurídicas, ou seja, operações que não teriam propriamente conteúdo jurídico. A mim me parece, então, portanto, esta é a minha opinião, que talvez a melhor solução numa interpretação isenta, uma interpretação, digamos, desapaixonada dessa grande discussão, é que a solução se encontraria entre a segunda e a terceira posição, entre a posição adotada pela Procuradoria-Geral da República e pela posição adotada pelo professor Pierpaulo Cruz Bottini. E fundamento a minha posição, até para que a gente possa depois, posteriormente, debatê-la, sob o seguinte argumento, ou sob os seguintes argumentos. É verdade que a função do advogado é essencial ao Estado democrático de direito, e é verdade, tal como proclama o artigo 133 da Constituição, que o advogado é indispensável à administração da justiça. Mas me parece que a solução para a resolução desses problemas, uma solução, repito, que possa parecer juridicamente coerente, ela passa pela compreensão adequada da finalidade e da essência do segredo profissional. E aí a pergunta que eu faço é, para que serve o segredo profissional, ou para que, por que é garantido o segredo profissional no contexto de uma atividade de advocacia? Se nós analisarmos o ordenamento jurídico posto, o artigo 34, inciso 7, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, a Lei 8.906, de 94, diz que haverá infração disciplinar na quebra do segredo profissional sem justa causa. E esse sem justa causa nos indica claramente que a regra do segredo profissional não é absoluta. É uma regra que pode ser flexibilizada em determinadas e específicas situações. E justamente aqui, nos termos do artigo 9, inciso 14, nós temos uma regra que excepciona o segredo profissional, talvez numa ideia de ponderação de interesses. Para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia dessa questão do segredo profissional, que me parece estar muito mais atrelada à função ou atividade desempenhada no curso de processo, para defesa efetiva de um bem jurídico, de uma tutela de liberdade, de um direito fundamental, e não propriamente de uma consultoria tributária ou societária que não diz respeito ao devido processo legal ou ao contraditório, ou a função do advogado enquanto indispensável à administração da justiça, no ano de 2012, um advogado chamado Michaud, por conta dos deveres impostos no âmbito da França, deveres impostos tais como eu mencionei agora de comunicação de atividade suspeita, impugnou essa obrigação e foi até a Corte Europeia de Direitos Humanos, até o Tribunal de Estrasburgo, sustentando a tese do segredo profissional. E a Corte de Estrasburgo, num julgamento rumoroso, entendeu que a restrição, que o dever de comunicação de atividade suspeita era proporcional, era adequado, não mitigava garantias fundamentais no âmbito da comunidade europeia, e a decisão se baseou, em síntese, em dois grandes fundamentos que parecem podem ser repetidos para o contexto brasileiro. O primeiro fundamento, o rol de operações que ensejavam o dever de comunicação de atividade suspeita, era um rol taxativo, específico, determinado, não havia, portanto, um dever genérico. E se nós colocarmos esse argumento para a realidade brasileira, ele pode ser veiculado com total tranquilidade, porque o nosso rol, nos termos do artigo 9, inciso 14, aquelas operações que eu mencionei aos senhores e as senhoras, é um rol taxativo, é um rol claro, delimitado, cristalino, não permite analogia, interpretação analógica. E sequer, repito, diz respeito à operação jurídica propriamente dita, compra e venda de imóveis, administração de fundos fiduciários, dentre outras situações. Um outro fundamento utilizado pela Corte de Estrasburgo, pela Corte Europeia de Direitos Humanos, foi o de que a comunicação de atividade suspeita, de acordo com a normatização francesa, deveria ser feita pelo advogado para o órgão de regulação, ou seja, para o órgão de classe, que seria a ordem dos advogados do Brasil, aqui no nosso país. Ou seja, não havia uma imposição de comunicação direta à unidade de inteligência financeira. O advogado estava obrigado a comunicar ao seu órgão de classe e o órgão de classe realizava um segundo filtro, verificando a pertinência daquela comunicação para, a partir deste momento, e somente a partir daí, realizar a comunicação à unidade de inteligência financeira. Seria algo parecido com o nosso COAF, atualmente. Pois bem, diante desse cenário, desse contexto, a pergunta que eu faço, e encaminha minha conclusão no sentido de que, tal como acontece na comunidade europeia, é possível a imposição do dever de comunicação de atividade suspeita somente ao advogado consultivo, nunca ao litigioso, nunca ao contencioso, ainda que essa consulta tenha um caráter potencialmente litigioso, esses advogados estariam excluídos do dever de comunicação de atividade suspeita. Então, a minha opinião caminha muito proximamente àquela que foi adotada, no parecer, da Procuradoria-Geral da República. E a pergunta que eu faço, talvez seja a segunda pergunta que eu faço e coloco a discussão, é por que a ordem dos advogados deve regulamentar o artigo 9, inciso 14 da Lei nº 9.613? Aqui, com todo o respeito à ordem dos advogados, eu acredito que a ordem errou, e vem errando desde 2012, ao não regulamentar propriamente, corretamente, o artigo 9, inciso 14 da Lei nº 9.613, e proclamar que esse dispositivo não se aplica ao advogado, a qualquer advogado. A partir do momento que a ordem ignora o dever de comunicação de atividade suspeita, me parece, ela coloca o advogado, a advogada, em uma situação perigosa, em uma situação de vulnerabilidade. Em primeiro momento, porque, se houver regulação por parte da ordem, a imputação penal realizada com base na teoria da imputação objetiva, vale dizer, uma teoria que se baseia na ampliação ou na criação de um risco proibido, ela diminui. Quanto melhor a regulação, menor é o espaço de imputação penal nos termos da teoria da imputação objetiva. Então, a regulação, antes de prejudicar, ela melhora a situação do advogado. Ela torna o advogado menos vulnerável a uma imputação penal por omissão em caso de descumprimento do dever de comunicação de atividade suspeita. Lembrando que, quem cabe dizer se o advogado está ou não está no rol do artigo 9, inciso 14, é o Poder Judiciário. Segundo fundamento que, a meu ver, sustentaria o dever de regulação por parte da ordem dos advogados do Brasil. Segurança jurídica. Hoje, os advogados que realizam quaisquer das atividades discriminadas no artigo 9, inciso 14, não sabem se devem ou se não devem comunicar atividade suspeita. E pior, eles não sabem para quem devem comunicar atividade suspeita, se eles concordarem ou entenderem que eles estão submetidos ao rol do artigo 9. Segundo, terceiro fundamento que eu defendo para a regulação, a autorregulação. Ninguém melhor que o próprio advogado, representado pelo seu órgão de classe, para dizer quais são as hipóteses, em quais circunstâncias, ou seja, quais são as vicissitudes vividas pelo defensor, para se saber quais as circunstâncias que esse defensor deve comunicar atividade suspeita. Então, por força desses três fundamentos, na linha do que aconteceu em Portugal, na linha do que aconteceu na França, a regulação deve partir pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, impondo-se que o dever de comunicação da atividade suspeita àqueles advogados que desempenham quaisquer das atividades arroladas no artigo 9, inciso 14, e que não tenham nada a ver com o processo judicial litígio, estão submetidos ao dever de comunicação a ordem, em primeiro lugar. E aí, talvez, a minha sugestão é que se crie um órgão específico para isso. Não se sobrecarregue mais o Tribunal de Ética, por exemplo, que anda assoberbado de trabalho, pelo que eu sei. Então, comunicar-se-ia à Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem realizava uma triagem, e a partir dessa triagem, ela verificaria quais as comunicações que deveriam seguir para o COAF e quais aquelas que não deveriam ser encaminhadas ao COAF. Claro que isso sempre de forma fundamentada. Dessa forma, acredito eu, a Ordem dos Advogados do Brasil cumprirá as inteiras, e de forma integral, portanto, aquilo que dispõe no artigo 44, inciso 2, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, que o papel da Ordem dos Advogados é, preponderantemente, promover, diz o inciso 2, com exclusividade, a defesa dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Enfim, com essas breves considerações iniciais, diga-se de passagem, eu encerro a minha intervenção, me coloco, obviamente, à disposição, e, mais uma vez, agradeço o convite que me foi dirigido tão gentilmente pela Comissão de Recepção e Visitas da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o doutor Damilton Lima de Oliveira Filho, ele é advogado, ele é especialista em direito penal e processual penal, ele é assessor da Comissão de Direitos e Prerrogativa, Núcleo Criminal da OAB São Paulo. Vou fazer breves considerações. Obrigado, doutor Adamares. Primeiramente, eu peço desculpas a todos os participantes dessa mesa virtual, todos os participantes que nos prestigiam por estar um tanto quanto afônico. Eu estou passando por uma reforma aqui no apartamento e tenho uma grave alergia à poeira que me conduzou minha voz por completo. Portanto, peço desculpas mais uma vez. Primeiramente, eu quero agradecer a Comissão de Recepção e Visitas da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa da doutora Adamares da Silva, pelo convite, pela lembrança em situações similares como essa. Quero agradecer também a doutora Lígia, Lígia de Almeida Vieira. Quero agradecer a doutora Érica Tesser e agradecer ao meu colega de longas datas, doutora Ricardo Toledo, nosso vice-presidente. Eu estou na Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB, salvo engano, desde 2011. Portanto, já passei, já fui presidido por alguns nobres colegas. E digo sempre, por onde ando, por todos os corredores dos fóruns, por todas as operações que participamos, as assistências que fazemos, que neste período em que estou na Comissão de Direitos e Prerrogativas, o meu melhor presidente foi o doutor Ricardo Toledo. Estamos um pouco afastados e tenho certeza que na vice-presidência da nossa seccional, não está fazendo diferente também. Receba meus cumprimentos, meu colega. E quero parabenizar também pela palestra, estamos nos conhecendo hoje, ainda que virtualmente, doutor Rodrigo de Grandes, ou Rodrigo de Grandes, como propôs no início desses nossos trabalhos. E quero parabenizá-lo, parabenizá-lo por todas, por todos esses ensinamentos, quero parabenizá-lo por este convite que nos fez a refletir sobre um tema de tamanha importância, e ainda tão encrustado nas amarras das nossas normas. Portanto, quero vos agradecer. Serei muito breve nessas considerações, torno a dizer, por conta desta falta de voz, mas recebo os meus cumprimentos. Parabéns pela palestra, parabéns pelas lições. E estou muito ansioso agora para ouvir o nosso colega, o doutor Ricardo Toledo. Então, como um amante de futebol, um bom meia, eu vou receber do ataque e passar para a defesa agora. E quero ouvi-lo, quero ver o que nós temos a dizer. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a generosidade da Comissão Especial de Recepção e Visitas da UAB São Paulo pelo convite, querida Damares da Silva de Souza, que tem feito aí um trabalho tão maravilhoso, junto com a nossa querida vice, a Leija de Almeida Vieira. Tivemos tantos eventos presenciais, com tantos professores, dando as suas explicações, palestras, aulas para grupos de acadêmicos, de jovens advogados, com auditório sempre cheio e nós estamos nesse momento difícil da nossa vida, tendo que manter esse distanciamento e, por isso, mas ainda assim, a comissão com muitos eventos, importantes eventos, que hoje dão a honra de debater, mais do que debater, eu diria que sempre aprender com o nosso querido Rodrigo de Grandes, o que ele falou no início é absolutamente verdadeiro, nós, há mais de uma década, tivemos a oportunidade de juntos estudarmos o mestrado, eu entrei para a ordem, fui eleito em 2010, então, o meu projeto de doutorado ficou escanteado, porque a ordem, Rodrigo, é um trabalho voluntário, mas que consome em demasia, mas vejo que você, seguiu os passos acadêmicos para o doutorado, projeto que é um plano B meu e o dia que eu sair da ordem e que pode ser muito breve, eu vou seguir de volta a academia para o doutorado, porque o aprendizado é algo que nos engrandece cada vez mais, se há um legado que a gente pode deixar na vida, não é nenhuma decorrência material, mas sim o que nós aprendemos e o que nós formamos ao longo da nossa trajetória e hoje, mais uma vez, tive a alegria de ouvi-lo, aprender muito, nós tivemos, querido Damares, eu, doutor Rodrigo, do lado, no Ministério Federal, eu, na defesa, muitas ações penais em andamento e eu acho que ainda que a divergência dialética faça parte do direito, naturalmente, em toda ação, tem as partes que se apresentam, mas sempre duelamos, esgrimamos as nossas argumentações, sempre de forma muito respeitosa, sempre de forma muito técnica, idônea, cientes de que o direito, nessa discussão ampla, se limita ao campo técnico-processual e que as partes superam isso e vão seguir em frente, tenho certeza que muitas ainda ocasiões e muitas ocasiões estaremos novamente juntos e seja em debates, seja durante no Poder Judiciário. Eu saúdo muito a nossa querida conselheira seccional, Érica Tess, é uma alegria, fazia tempo que eu não a vi ainda aqui virtualmente, os nossos encontros mensais estão suspensos por hora, tudo virtual, mas nas nossas reuniões de conselho com 160 pessoas, 160 advogados e advogadas, aquele grupo grande a gente acaba não conseguindo, acredito, mas tenho acompanhado você, parabéns aí pelo brilhante trabalho à frente da nossa ordem, nossa vocacionada, querida Érica, uma alegria estarmos hoje mais uma vez juntos, saúdo também o da Milton, grande companheiro, grande parceiro, grande advogado, tivemos a honra ao longo da comissão de prerrogativas da Milton, eu e você certamente defendemos centenas de colegas, centenas de colegas, e eu diria Rodrigo de Grandes, a maioria deles sem eu sequer conhecer, muitas vezes recebendo os expedientes, um embate que teve numa delegacia à noite, um inquieto por desacato e a gente empetrando as corpos, e quantas e quantas pessoas defendemos, não é, da Milton? Tivemos um caso que eu e você fomos nomeados para fazer a defesa do colega, também numa situação bastante peculiar, enfim, a gente ao longo da nossa trajetória tentando sempre valorizar a nossa profissão, a nossa advocacia, e saúdo todos que nos acompanham aqui, especialmente a Danila e o Tiago, que são os nossos grandes representantes da Secretaria de Comissões, que nessa movimentação tecnológica nos ajudam e sem vocês não seriam possíveis esses eventos. Eu não vou me alongar muito, faço algumas ponderações, uma vez que uma parte bastante grande da fala do nosso querido Rodrigo de Grandes, nós temos uma convergência, nós temos uma convergência, mas temos que ver alguns pontos que destoamos e que eventualmente estamos aqui ao debate para refletir e para encontrar um caminho o que seja mais adequado. Em primeiro lugar, nós temos que sempre ter em mente a inspiração da lei de lavagem. Por que a lei de lavagem de capitais está tão em moda e por que que isto aconteceu, foi introduzida no nosso ordenamento jurídico? Nós tivemos em primeira a lei, como já dito pelo Rodrigo, em 1998, não é isso? Dia 3 de março de 1998 e depois dos atentados das torres gêmeas norte-americanas, nós conhecemos que o sistema americano ou a política externa americana sempre buscou ter uma, não vou dizer uma ingerência, porque isso ofenderia a nossa soberania, mas sempre procurou pautar legislações de outros países como o Brasil e outros países não tidos como de primeiro mundo ou desenvolvidos, preocupados com a questão do financiamento ao terrorismo, uma preocupação legítima em relação àquelas fontes de financiamento que permitissem ataques daquela natureza. A despeito da nossa tradição brasileira, tupiniquim, já se dizia, não ser algo que nos seja familiar na questão de terrorismo, na forma como os norte-americanos inspiram, a gente basta lembrar as imagens quando na véspera da Copa do Mundo um grupo de pessoas foi preso como pretensos terroristas, nós lembramos das imagens das pessoas que foram custodiadas naquela época. Mas, existiu essa preocupação legítima de algo, de um combate a uma abstração, que é o terrorismo que se manifesta em ações concretas de muito dano. E isso fez com que países, sobretudo da América Latina, o Brasil está nesse rol, passaram a ter este viés bastante mais, com um olhar mais acurado para esta situação que foi ganhando os contornos ao longo do tempo e teve a mudança, como já dita pelo Rodrigo de Grandes em 2012, que ampliou ainda mais a questão da lavagem. Me preocupa, antes de entrar na questão propriamente dita relacionada ao exercício da advocacia, Rodrigo, uma preocupação que eu tenho do ponto de vista e aí é da experiência na advocacia criminal. A gente tem visto ainda muitas imperfeições na combinação abstrata do tipo penal da lavagem para casos que absolutamente não se enquadram. Porque, da mesma forma como associação criminosa, revogou implicitamente o artigo 29 do Código Penal, querido da Milton, em que hoje a coautoria praticamente já não existe mais. Se cria, ainda que sem base fática justificável, se transforma a coautoria pura do artigo 29, aqui eu estou falando dogmaticamente nas nossas questões lá na academia, mas o artigo 29 tem deixado de existir para ser substituído pela associação criminosa ou a organização criminosa. E o crime de lavagem ainda hoje tem muita confusão prática, como, por exemplo, a questão do exaurimento, nós temos muitas condutas como o mero desdobramento do ato do crime antecedente tido como lavagem, ainda há esta imperfeição. Isso precisa haver, eu acho que nesse ponto o debate sempre é importante e o nosso legado e a nossa experiência para levar e capacitar, seja advogado, seja promotores estaduais, seja no Ministério Federal, seja do âmbito da Defensoria, acho que a gente tem que sempre avançar, a magistratura, sobretudo a magistratura tem que estar presente nesse debate para compreender, a gente quando fala da lei de abrangência nacional, nós estamos falando do país todo, então nós não podemos ter só em mente a realidade paulista, nós temos outras localidades que tenham talvez essa dificuldade no ambiente da aplicação técnica, dogmática da lei de lavagem propriamente dito. O que a gente tem aqui na discussão específica é a relação da lavagem com o exercício da advocacia. O Rodrigo já deu um excelente panorama da doutrina sobre o tema, sobre as categorias e nós temos, portanto, aqui a nossa convergência em relação àquela atividade clássica do advogado, clássica no sentido processual, no sentido da litigância na justiça ou nos centros de conciliação, de que este grupo, que é o grupo quase total da advocacia, está fora, portanto, do âmbito da abrangência da lei 9.613, da lei da lavagem. A gente tem que lembrar um pouco que a função do advogado ao longo do tempo foi se transformando, foi se modificando. Lento nos anos 50, portanto, há 70 anos, nós vamos encontrar artigos que achavam uma aberração o advogado ou a advogada exercer a defesa, o seu exercício profissional em procedimentos administrativos, dizendo que a função do advogado é na justiça. Há artigos nessa natureza. Hoje, não há mais dúvida nenhuma que o advogado pode, sim, atuar nos processos administrativos de qualquer órgão público. Portanto, isso se modificou. E no passar do tempo, sobretudo, mais recentemente, nós temos essa nova área de atuação do advogado, que ela é muito mais, não no aspecto litigioso, ou vamos dizer assim, pós-fato, mas ela tem um caráter preventivo. O compliance, por exemplo, passou a ser tratado como grande moda, está muito em voga. As regras, as boas práticas de governança, nós temos isso aplicados sempre como forma preventiva de evitar danos, evitar risco. E isso é positivo, porque se alguém, uma empresa bem assessorada, por exemplo, no campo de vista ambiental, consegue evitar danos ambientais, naturalmente, que a ação preventiva vai ser muito menos onerosa para ela, com consequências muito menos desgastantes. Então, aquilo que sempre se discutiu ao longo do tempo, que foi atividade preventiva, evitar que o crime aconteça, evitar que o litígio aconteça, que o dano aconteça, sempre foi muito salutar. Só que aí nós vamos ter um problema. E os tributaristas, sobretudo os tributaristas, é que têm se debatido muito nisso, nessa questão, porque é muito sutil a diferença de uma orientação patrimonial de defesa, de proteção ou de orientação sobre um tributo menor a ser recolhido, que é uma atividade legítima e ilícita, daquela que é eventualmente tida como uma fraude, como um esconderijo, um escamoteamento de algum bem. Isto é muito sutil, é muito tênue essa linha divisória. e nós temos que ter em mente que a atividade finalística do exercício da advocacia, ela se destina, em última análise, à proteção do interesse do seu constituinte. E que, muitas vezes, esta orientação, que é legítima, ela acaba sendo confundida como uma espécie de coautoria. Esta mudança que foi mencionada pelo Rodrigo em 2012, do artigo 9, inciso 14, tem dado margem a muitas discussões. A muitas discussões. O próprio Rodrigo disse que o ideal seria que o advogado não precisasse ter uma regulamentação para comunicar uma questão suspeita. Eu acho que o ideal mesmo seria que o advogado já tivesse previamente a consciência de se abster de orientar numa situação de duvidosa legalidade. E aí, eu me sinto bastante preocupado, Rodrigo, com a condição do advogado, enquanto técnico, enquanto orientador, no sentido de, olha, eu estou numa reunião com o meu cliente orientando-o, desculpa, como eu estou no celular, eu estou recebendo ligações, então pode ser que minha imagem suma, mas eu estou desligando aqui. Mas o, enquanto o advogado, enquanto técnico que oriente, até perdi o fio da meada onde eu estava. Falava da comunicação, mas enfim, eu falava da conduta finalística, aquela atividade legítima. Ah, quando o advogado numa situação de atendimento ao cliente, orientando sobre, por exemplo, olha, essa forma tributária é mais vantajosa, nós temos, eu tenho uma pessoa jurídica, eu tenho mais sócio e, assim, quando eu recebo os honorários, eu lanço na pessoa jurídica, faço as notas fiscais correspondentes, faço as declarações, e por que existe isso e por que eu não faço na física? A questão tributária é muito importante, porque o tributo na pessoa jurídica é menor do que o tributo na pessoa física, o que é algo absolutamente permitido, e tanto que nós temos hoje 34 mil sociedades de advogados, 34 mil só no estado de São Paulo, sendo que dessas, 15 mil são de pessoas jurídicas e 17 mil, 15 mil de pessoas jurídicas unipessoais, quer dizer, os próprios advogados começaram a ver que é mais vantajoso do ponto de vista tributário, ter uma sociedade unipessoal por conta daquilo que a lei coloca, e a gente muitas vezes orienta os advogados, às vezes sabíamos que vocês podem fazer uma sociedade unipessoal, orientamos o advogado a entrar na OAB Prev para ter uma aposentadoria, coisa que nós não temos enquanto profissionais liberais por excelência, nós fazemos essas orientações, consultar a CASP, né, Erika, quando precisar de algum benefício, se precisar de medicamento, lá tem desconto, a gente orienta dentro da legalidade até colegas para que aquela situação lícita persista, mas evidentemente quando isso se espraia para um ambiente já quase de litigância, quase dessa proteção patrimonial, espécie de blindagem que alguns dizem, pode suscitar dúvidas e suscitar questionamentos. nesta hora a gente tem que, eu me sinto desconfortável em um advogado atender o cliente, orientá-lo e fechando as portas ele pega o telefone, bom, agora eu vou ligar para o COAF, vou mandar um e-mail para o COAF, vou denunciar a pessoa que acabou de sair daqui. Acho que isso precisa ser regulamentado, isso não pode ser deixado à margem, porque nós não somos policiais encobertos da nossa atividade fim, que é a defesa da cidadania, não é isto. Agora, volto a dizer, para deixar bem claro, temos a convergência em relação aos advogados, a grande massa da advocacia que são os contenciosos, os que litigam, os pareceristas, os audiencistas, os correspondentes, todos esses estão à margem. A questão que se projeta é esta, neste grupo de pequenos advogados que tenham uma atividade mais preventiva, de assessoria, que possa eventualmente estar conectado de alguma forma com a pessoa para ser apontado como copartícipe ou como partícipe da infração. Aí a gente entra também na questão dos honorários, como disse o Rodrigo, maculados, que eu vou tentar muito rapidamente por causa do tempo não me alongar e dar mais. Eu estou sem tempo aqui, me orienta aqui, manda uma mensagem na hora que já estourar meu tempo que eu sei que já está acabando. Mas a questão dos honorários maculados, chamados honorários maculados, como bem disse o Rodrigo, é uma questão bastante delicada porque nenhuma pessoa, nenhum advogado tem condições de afirmar 100% que os honorários do seu cliente são ilícitos, ou que suspeita de ilicitude. Porque quando alguém vai a uma loja comprar um produto, qualquer que seja ele, uma camiseta, o dono da loja vai vender no cartão de crédito. E quem vai fazer aquele pagamento? É impossível identificar. Eu não tenho como identificar o pagamento. O meu cliente pode fazer via TED, pode fazer a transação penal, eu tenho a identificação. mas eu não sei se ele recebeu pela mulher, eu não sei se ele recebeu pelo filho, se ele tem empresa A, B, C ou D. Nós estamos tratando, aqui eu estou passando a premissa da boa fé do advogado. Porque, às vezes, quando, é muito comum e a gente tem visto as operações que são diversas, que se multiplicam, em que há, por exemplo, até a questão do bloqueio de bens. Então, uma operação em que se decreta a prisão preventiva com bloqueio de bens, e muitas vezes algum familiar vem socorrer o próprio colega, o próprio familiar que foi preso, fazendo, por exemplo, pagamento de uma parcela inicial de honorários. Como é que eu posso atestar que aquela parcela pode, eventualmente, ter algum fundo ilícito? Fica humanamente impossível a gente identificar. E aí, a preocupação que se desdobra é a possibilidade de termos uma supressão do direito do cidadão, de qualquer cidadão deste país, de poder escolher quem que ele quer que faça a sua defesa. Porque, ao se asfixiar esta possibilidade, ou se increpar, ainda que com o risco potencial de um advogado ser processado por recebimento de honorários oriundos de verba supostamente ou potencialmente ilícita, o que vai acontecer? Os advogados particulares vão se recusar a fazer defesas dessa natureza. Não vai valer a pena correr o risco de vocês, pelo fato de exercer uma atividade ilícita, a conduta neutra de que falava tanto o Luiz Greco, que nós tanto estudamos, no exercício de uma profissão absolutamente dentro da lei, com a possibilidade, ainda que incerta, de ser arrastado ao banco dos rendos. E aí, eu acho que esta colocação faz com que nós tenhamos necessariamente o encaminhamento de acusados dessa natureza para a defensoria pública, ou, no caso do Estado de São Paulo, em que a defensoria pública não dá conta de todo o Estado, daqueles advogados conveniados com a defensoria pública. tirando do cidadão este processo, esse direito de escolher quem que vai fazer a sua defesa. E eu acho, Rodrigo, eu sinto muitas vezes, e falo sobretudo em comarcas menores, que essa questão é colocada justamente para tirar o advogado que talvez seja um pouco mais combativo da condição de adversário. isso é uma sensação que nós temos, porque muitas vezes tem que se encaminhar à defensoria para nomear um dativo, isso leva um certo tempo e a pessoa presa, eu acho que isto é um efeito prático indireto que se coloca a espada na cabeça da advocacia. Isso eu acho que precisa ser observada com bastante cautela. Eu não quero demorar muito mais à frente, mas eu não poderia deixar de dizer a questão do sigilo, evidentemente, porque a doutrina, o próprio PIR escreveu muito sobre isso, o Rodrigo de Grandes já citou, mas a questão do sigilo, nós temos a possibilidade de sofrer um processo ético no caso de revelação, disse o Rodrigo Bendito, sem justa causa, mas o sem justa causa é no campo subjetivo, nós abrimos espaços para toda forma de interpretação e posso dizer pelas decisões mais recentes do Supremo que as decisões últimas têm sido contra a advocacia, estou vendo o TCU agora, sendo que nós nunca recebemos, eu fui tesoureiro da ordem, não recebo um centavo de verba pública, não recebo um centavo de verba pública, temos o portal da transparência com todos os recursos lá, qualquer pessoa pode ver os estratos de gastos de contratos e a gente sem receber um centavo de verba pública vamos ser fiscalizados por um órgão como se públicos nós fôssemos, nós vivemos, né, Érica, Damares, Lígia, das nossas contribuições e tudo lá, enfim, mas são decisões no momento contra a advocacia e me preocupa essa onda porque quando sai notícia no jornal de que, olha, advogados lavaram de dinheiro não sei quantos milhões de reais e tal, independente do mérito da causa porque eu não conheço mérito, não estou atuando no processo mas quando isso atinge cinco, seis, oito, dez advogados no universo de um milhão e duzentos nós transformamos a exceção em regra nós passamos a falsa mensagem para a sociedade de que os advogados devem ser fiscalizados por conta dos milhões que eles ganham quando na verdade nós sabemos a asfixia que passa a advocacia essa semana mesmo peguei um Uber era um colega que falou assim não, eu tenho a noite estou fazendo um pouco de Uber aqui para recompor nós tivemos Rodrigo digo isso com muita tristeza nessa época da pandemia nós oferecemos um auxílio emergencial para os advogados nós tivemos que botar um teto o auxílio emergencial era de cem reais um pouco mais que uma cesta básica que era para não faltar comida na casa deles quando atingimos o limite de trinta e seis mil pedidos trinta e seis mil pedidos nós tivemos que segurar para falar não nós não temos mais como atender a todos para a gente ver então essas falsas impressões que a mídia lança que passam como se os advogados estivessem nadando em berço esplêndo com milhões e milhões de honorários supostamente falcaturos não representam a realidade da advocacia brasileira eu já falei muito eu acho que sim que a ordem eu sou um crítico nesse ponto que eu acho que a ordem tinha que minimamente ter uma regulação ter uma regulamentação ter uma orientação aos colegas como teve agora eu o Danito mencionou na época que a gente estava na prerrogativas e quantos colegas foram processados criminalmente porque em cidades do interior por exemplo que não tinha advogados públicos para defender a empresa de água de abastecimento ou alguma situação o juiz o juiz o presidente daquela companhia o secretário contratava um escritório de grande porte para fazer aqui de São Paulo com técnica tal para fazer a defesa e eles foram processados por dispensa de licitação são centenas e agora mudou a lei permitindo que o advogado com notória especialização seja dispensado dessa licitação não precisamos a ordem regulamentar o que é esta notória especialização como eu posso dizer que o advogado A, B, C ou D é sim um especialista naquela matéria se a gente não regulamenta se deixa essa margem de interpretação ainda que com crítica ainda que vise aprimoramento ainda que mude depois a própria normatização interna mas é preciso ter um norte essa segurança que você bem falou que eu queria terminar com esse ponto no sentido de que isto nos deixa bastante aflitos porque aquele que tem uma vida séria uma vida digna que sai de casa para defender o cidadão para fazer uma atividade ilícita ele não está predisposto a estar vinculado a uma situação de associação criminosa ou relacionada a lavagem de dinheiro portanto todos esses debates que a gente tem feito que você tanto contribui são importantes para a gente aprimorar e tentar identificar nessa divergência pequena onde que pode avançar em que ponto podemos melhorar e dar essa tranquilidade à advocacia mas ao mesmo tempo como é uma pauta da advocacia paulista no sentido de combater também o crime evitando e aí é importante que a gente tem que ter isso em mente que não haja confusão entre o advogado que exerce lidimamente a sua função com aquela pessoa que por acaso cursou direito e que por acaso passou no exame da ordem ostentando uma carteira mas não exercendo a carteira talvez essa saída item 3 que você disse do PIA a saída da questão extra jurídica possa evoluir de alguma forma sei que não é a posição majoritária da procuradoria mas eu acho que a gente tem que sempre avaliar individualmente as questões sobretudo numa época em que a inteligência artificial vem chegando cada vez mais aquele ditado de que cada caso é um caso é mais real do que nunca então muito obrigado pelo convite se tivermos algumas indagações eu estou à disposição também Boa noite a todos a todos os colegas advogados e advogadas sou a doutora Lígia hoje estou vice-presidente da comissão de recepção e visitas da UAB de São Paulo aqui do lado da minha presidente Damaris Souza e primeiramente quero cumprimentar os nossos palestrantes agradecer aqui os comentários do doutor Ricardo Toledo nosso vice-presidente e ao nosso palestrante doutor Rodrigo de Grandes que trouxe bastante conhecimento aqui esclarecimento e a nossa os nossos outros participantes da mesa o doutor Damilton Lima e agora eu gostaria de chamar tenho prazer de chamar a doutora Erika Tess advogada conselheira estadual da UAB de São Paulo para fazer as considerações nesse tema tão inflamável e boa noite a todos Boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando cumprimento primeiramente aos nossos palestrantes doutor Ricardo Toledo da nossa vice-presidente a quem tem a minha admiração e todo o respeito doutor Rodrigo de Grandes a quem gentilmente compartilhou todo o seu conhecimento e seu tempo conosco quero fazer um agradecimento muito especial a doutora Damares e a doutora Lígia pelo convite e de igual forma um agradecimento muito especial ao doutor da Milton que agraciou com a sua presença e colega dessa mesa virtual eu quero dizer que eu estou numa saia justa porque colocar para fazer as considerações depois dessas duas falas doutor Rodrigo de Grandes e doutor Ricardo não é fácil não não é para qualquer um mas vamos lá eu vou tentar depois dessa fala espetacular dos dois doutor Rodrigo de Grandes eu também tenho alguns pontos convergentes a fala foi espetacular mas eu tenho que dizer que eu não concordo com esse dever da advocacia de informar o COAF e eu me faço explicar tem existe uma máxima antiga e bem conhecida que o crime não pode compensar mas quando a gente fala de crime de lavagem de dinheiro a gente chega próximo de dizer que o crime compensa né porque o fulano fica preso lá 6, 8, 10, 12 anos ao final sai e ainda está rico né então tem uma preocupação muito grande com as pessoas que se preocupam com o crime com a questão do benefício né ao ferido do crime então essa ideia de perseguir o dinheiro onde está o dinheiro que vai de encontro aos mecanismos de controle do confisco de bens da própria criminalização da lavagem né no sentido de tornar esse crime cada vez mais severamente punido não pode fazer com que o Estado abdique do controle que caberia ele do controle da criminalidade do crime antecedente transferir para nós advogados ou a qualquer órgão de classe antes de né vir esse ataque para a advocacia ou transferir essa responsabilidade para a advocacia ou a outros órgãos de classe caberia essa essa prevenção do crime quando a gente do crime antecedente quando a gente fala em em crime tende-se sempre a pensar nas consequências quando o ato já foi praticado sendo que a gente deveria dar mais importância no antes né antes do crime ser cometido senão a gente vai acabar com a advocacia criminal quando eu penso que um cliente vai chegar no meu escritório eu vou dar assessoria prestar consulta na possibilidade dele estar com uma suspeita de uma operação ilegal e eu vou ter que prestar fazer essa obrigação de comunicação eu não sei o que vai ser da advocacia criminal ou a gente acaba com a advocacia criminal vai acabar fazendo só pro bono não sei o que vai ser daqui pra frente talvez ou tenha que vir realmente uma regulamentação mas esse dever de comunicação não até porque a gente esse encargo não cabe a nós como disse o doutor Ricardo Toledo não somos policiais até trago uma frase que foi de uma professora portuguesa Anabella Miranda quais são os limites de sermos policiais de nós mesmos é uma responsabilidade que caberia ao estado e não a nós e o fato de o estado querer que a gente tenha 100% da origem ilícita dos nossos honorários é complicado como o doutor Ricardo disse como que a gente vai daqui pra frente se bem que não é um debate atual como o doutor Rodrigo Legrande colocou mas como que a gente vai na desconfiança dos honorários não receber eu caio na mesma situação acaba a advocacia criminal enfim e aí a questão vai mais além qual é o país que vive 100% de receita lícita né eles querem que a gente tenha 100% dos honorários que a gente está recebendo seja lícito mas qual é o país que vive são situações muito complexas segundo o FMI o FMI de 2,5% a 5% do PIB de cada país provém de origem ilícita e o que a gente faz com os bancos que recebem todo esse dinheiro ilícito né a gente vê invasão aos escritórios de advocacia mas aos bancos não porque são os bancos que recebem esse dinheiro enfim eu acho que tem que vir essa questão da prevenção né antes de colocar esse dever para a advocacia de comunicar o COAF até porque o nosso dever de sigilo tem fundamento constitucional e é isso é a questão da prevenção prevenir para não ter que reprimir depois e a prevenção não tem outro caminho assim não é a educação educação formação pesada nos nossos professores formação nos nossos cidadãos para que eles tenham como observância o cumprimento das regras pense duas ou três vezes antes de transgredir as regras e enfim é isso essas considerações espero que tenha me feito compreender porque que eu não concordo com essa comunicação ao COAF talvez a gente tenha que pensar assim numa regulamentação né para que os advogados não se sintam perdidos mas o dever de comunicação não até porque eu entendo que nós estamos acobertados pelo sigilo profissional que tem fundamento constitucional obrigada e boa noite a todos eu agradeço a Erika pelas considerações pelas palavras acho que é muito importante eu só quero lembrar para o pessoal que está nos assistindo que vocês podem enviar as perguntas através do QAA para os nossos palestrantes agora eu vou passar a palavra para o doutor Rodrigo para você fazer as considerações de tudo que foi falado bom muito obrigado mais uma vez pela oportunidade eu gostaria de cumprimentar o doutor Ricardo e a doutora Erika pelas brilhantes explanações e dizer da minha extrema felicidade doutora Damares em saber que eu e o doutor Ricardo estamos alinhados no sentido de que o dever de comunicação da atividade suspeita incide sim sobre os advogados alguns advogados não todos e aproveitando até as observações da doutora Erika dizer que os advogados criminalistas estariam absolutamente fora do dever de comunicação qualquer advogado que tenha uma função ainda que consultiva mas vinculada a uma ação a um processo a tutela de um direito fundamental estaria liberado do dever de comunicação na atividade suspeita seja ele criminalista ou não ele pode ser tributarista ele pode ser trabalhista administrativista civilista e aqui eu chamo mais uma vez atenção ao rol de operações do inciso 14 do artigo 9 porque ele contempla operações que nada tem a ver com o mundo jurídico ou com a tutela judicial propriamente porque administrar fundo fiduciário sequer é atividade exclusiva da advogada e eu fico feliz porque eu ouço do vice-presidente da ordem dos advogados do Brasil subsessão de São Paulo a necessidade de regulação e eu fico feliz porque eu escrevo sobre o tema doutora desde 2010 e em 2012 quando surge o dever de comunicação de atividade suspeita supostamente no Brasil a ordem dos advogados do Brasil disse por um parecer no seu conselho federal isso não nos aplica isso não é para advogados qualquer advogado e essa situação me parece a pior situação para o advogado e eu posso adiantar que eu tenho conhecimento que o conselho federal está constituindo se já não constituíra uma comissão para montar uma regulação que é absolutamente necessária não para os órgãos de persecução criminal mas sim para a proteção do advogado sobretudo então eu queria dizer isso e sobre os honorários maculados Ricardo eu concordo absolutamente com você ao contrário do que já decidiu o tribunal de Hamburgo ou mesmo o Beguerra alemão vejam a gente está falando de um país com uma tradição jurídica gigantesca que é a Alemanha há precedentes alemães dizendo que os advogados o recebimento de honorários maculados não inviabilizaria o exercício de defesa ou o contraditório porque sempre haveria a possibilidade do defensor público e essa argumentação como você bem colocou é absolutamente equivocada porque faz parte do direito de defesa é escolher o defensor e se a pessoa tiver recursos ela pode escolher qualquer defensor que cabe ou que caberá nesses recursos então a mim me parece que recebendo de honorários é uma situação muito complicada nos termos do artigo 1º parágrafo 2º inciso 2 a nossa lei de lavagem diz que utilizar na atividade econômica ou financeira bem direitos ou valores provenientes de infração penal poderia caracterizar lavar dinheiro e eu acho que é preciso mais do que isso é preciso efetivamente traduzir-se uma lesão ou potencial lesão ao bem jurídico protegido que seria a administração da justiça a meu ver então o advogado tem que realizar uma manobra dissimulatória ou contribuir de forma eficaz para a ocultação dos valores o mero recebimento de honorários ainda que proveniente diretamente de uma atividade criminosa não é lavagem de dinheiro eu quero deixar isso bem claro porque sustentei isso em 2010 então a minha impressão é a de que nós estamos caminhando aqui para o mesmo sentido agora de fato é difícil saber como pontuou o Ricardo o que é uma consulta propriamente dita e o que é uma consulta ligada a um processo judicial mas ninguém melhor que a ordem dos advogados do Brasil os próprios advogados para delimitar essas nuances essas diferenças por isso que a regulação tem que ser do órgão de classe não é do Ministério Público não é do Poder Judiciário não é do COAF é a ordem que parece que finalmente percebeu que o advogado estava numa situação de vulnerabilidade de insegurança e que espero regulamente a matéria para estabelecer a exata dimensão da função do advogado no sistema de prevenção lavagem de dinheiro mais uma vez meu muito obrigado doutor Ricardo quer fazer alguma consideração alguma observação do que o doutor Rodrigo falou eu volto a agradecer o convite fico feliz conheço a sua posição do Rodrigo tem um artigo dele muito famoso que todo mundo sempre cita o Rodrigo a Heloísa Estelita o Pia foram os pioneiros que escreveram sobre isso então existe no Brasil quando a gente vai ler quando eu fui ler o código o direito penal os comentários do direito penal nós vimos que se a gente fosse lá atrás ler Nelson Hungria ou Magalhães Noronha depois tudo mais ou menos seguiu aquela ali então quando o Rodrigo escreveu quando o Pia escreveu Heloísa Estelita lá atrás Rodrigo Sanches Rios enfim tantas pessoas escreveram logo lá no início e depois se tornaram os paradigmas para o debate eles balizaram muito bem o debate e eu vejo que desde então o debate não sai dos limites que eles próprios estipularam é que hoje nós temos aí uma muito grande de maior número de processos envolvendo lavagem você começa a ter orientações ou interpretações um pouco mais distoantes daquilo que no início se colocou então sempre é bom a gente colocar uma barreira no limite de olha isto aqui não pode ser ultrapassado eu fico muito feliz com a ponderação do Rodrigo quando diz essa questão dos honorários porque de fato se eu perguntar para os colegas olha eu recebi via TED é muito difícil identificar pode ser o familiar que alguém que emprestou que tomou aqui e lá é muito difícil e eu tenho certeza que nessa hora tem que prevalecer o princípio da boa fé do colega do profissional do cidadão mesmo como é a regra da nossa construção da presunção da boa fé faço só um reparo talvez não tenha me feito tão claro eu fiz uma distinção entre duas categorias de profissionais aquelas que são propriamente a grande massa da questão da advocacia do âmbito judicial do litigioso enfim essas aqui esses aí está muito claro uma convergência entre nós que não precisa ser fiscalizado ou não incide a lavagem muito menos o gesto de comunicação a minha ponderação foi que nessa gama pequena há uma divergência não que eu me posessei para que eles tenham o dever de posicionar eu disse até tentei dizer que colocar o advogado como policial como bem disse a Érica nos coloca numa posição bastante desconfortável eu acho que o que eu estou aberto é para o debate mas eu neste momento eu ainda me filio a corrente da Érica no sentido que por hora eu entendo que não deve haver esse dever de comunicar o ideal seria evidentemente você se abster de entrar num processo em que haja esta situação isso é muito comum por exemplo no campo de vista no campo de atuação de desapropriação eu vejo muitos colegas que militam nisso esse processo o título de propriedade não é bem certo é meio esquisito é uma coisa meio muitos colegas recusam participar porque falam aqui vai dar problema eu acho que é mais ou menos isso que devemos notear sempre quantos de nós também criminalistas administrativos falam não vou entrar nesse processo porque uma coisa errada vai gerar uma consequência então eu acho que o ideal é o advogado se abster enquanto não vem a regulamentação mas enfim eu acho que tem ouvido tem um conselheiro federal nosso que disse que vai de fato está vendo essa manifestação uma comissão para debater e mais se a omissão por parte da própria entidade regulamentar nós vamos dar margem eu recebi aqui esses hoje mesmo já existe até um PL para colocar explicitamente a advocacia como como integrante como o rol das profissões que é o PL 4516 de 2020 acabou portanto esse ano recentemente colocaram a possibilidade do profissional então se a omissão do próprio órgão de classe que regula 1 milhão e 200 mil profissionais nesse país meio por cento da população brasileira é composta da advocacia 7 por cento dos formados em curso superior são bachareis em direito então nós precisamos urgentemente tratar disso e ter um enfrentamento e um debate muito sério e direto para que a gente até como dito no início dê segurança jurídica para nós que exercemos essa profissão mas agradeço Damares obrigado Lígia muito gratificante participar com vocês mais uma vez eu que agradeço doutor Ricardo pela participação agora eu vou fazer uma pergunta o doutor Edilto fez uma pergunta para os palestrantes o advogado pode ser responsabilizado por receber de honorários oriundos de capital posteriormente reconhecido como ilícito quem quer eu respondo primeiro ou o Ricardo pode ser você Rodrigo depende o mero recebimento de honorários na minha percepção ainda que provenientes diretamente de uma infração penal antecedente para ilustrar o sujeito vendeu entorpecente obteve recursos com esse entorpecente e pagar o advogado com esse dinheiro isso não é lavagem de dinheiro o mero recebimento de honorários maculados não gera lavagem de dinheiro a menos que o advogado por exemplo pegue parte daquele dinheiro aplique numa conta offshore devolva para o seu cliente através de uma segunda transação aí o advogado está contribuindo para o distanciamento da persecução criminal em relação ao objeto que foi obtido criminosamente e isto é lavagem na perspectiva que eu adoto tendo como bem jurídico protegido a administração da justiça isso pode gerar a seguinte indagação poxa mas o sujeito vai pagar os honorários do advogado com dinheiro criminoso sim ele vai pagar a menos que aí sim recaia o direito ou melhor o dever sobre o estado de realizar uma investigação adequada e antes de pagar o advogado ele possa sequestrar arrestar esses valores mas esse é o papel da investigação que o estado desempenha se o estado chega depois dos honorários é porque o estado chegou tarde o mero recebimento de honorários a mim me parece não gera direito de lavagem a menos que haja essa situação de ocultação ou de simulação e vou além acho inclusive que é direito do advogado receberem dinheiro porque a nossa lei estabelece claramente moeda de curso corrente que não pode ser recusado então essa é uma posição muito minha que me parece guarda coerência com aquilo que eu acabei de falar obrigado pela pergunta obrigado eu agradeço eu vou na mesma linha eu acho que não é possível você partir dessa presunção de que o advogado está de alguma forma com o leado até porque é muito comum nesses casos sobretudo nesses casos de deflagração de operação são nesses momentos que tem um primeiro contato do advogado com o cliente é nessa hora que o familiar vem procurar alguém que faz a indicação você está tendo até o primeiro contato com o cliente você acaba estabelecendo os valores dos honorários e aí você recebe ainda sem saber isso se confunde também com mais dificuldade quando se por exemplo provém de uma questão de algum investigador que tem uma pessoa jurídica por exemplo às vezes com funcionários às vezes uma atividade meio lícita meio ilícita você fica até sem saber conseguir distinguir o que que está o que que é lícito ou o que não é lícito até pelo seu desconhecimento daquela pessoa que você passa a defender naquele instante mas é claro sem a problemática e aí como disse o Rodrigo de uma investigação mais aprofundada depois eu me preocupo muito com essa questão do advogado que exerce de fato a advocacia e daquele que eventualmente tem uma carteira da ordem e portanto se apresenta como advogado nós tivemos nós tivemos grandes problemas em relação a isso quando que nos causou muita muito prejuízo algo que é previsto em lei federal que é a prisão do advogado em sala do estado maior porque onde é começou a ver o problema começou a ver que pessoas que ostentavam a carteira começaram a praticar crimes sexuais contra a criança por exemplo e não foi nunca esse o espírito da lei mas isso custou muito caro para a advocacia por conta de algumas pessoas que estavam usando a sua condição profissional para a prática de um crime de hondo e que no final queria obter aquilo que na lei era para o exercício da profissão isso nos custou muito caro então eu fico preocupado sempre com isso quando a gente pauta a exceção para a regra e a gente acaba prejudicando uma gama infinita de pessoas de bem e que fazem só o seu trabalho do dia a dia mas é nessa linha mais uma pergunta para os palestrantes o doutor Charles Frederico ele pergunta a lei não diferencia o advogado consultivo do litigioso de onde saiu essa diferenciação essa diferença desculpa pode ir Ricardo desculpa essa distinção surge no contexto europeu as diretivas da comunidade europeia partem do pressuposto que o advogado que realiza uma consultoria jurídica sem qualquer vínculo ainda que potencial a um processo deveria comunicar atividade suspeita porque a ideia do segredo ou do sigilo profissional a ele não seria com tanta força então a distinção surge no contexto europeu nessas várias diretivas que eu mencionei e também surge nas recomendações do grupo de atuação financeira internacional do GAFI ou na sigla em inglês FATF Financial Action Task Force que é o órgão que congrega como eu mencionei as unidades de inteligência financeira já respondeu é isso aí já deu origem doutora Érica quer fazer mais alguma colocação por enquanto são essas perguntas doutora doutora Érica desculpa estava sem som não só com relação aos honorários foi feita uma pergunta até porque os honorários quando a gente recebe a gente não recebe com o fim de ocultar e dissimular então acho que para mim é tão claro essa situação que não tem tanto o que discutir né a gente não não encorreria na lavagem por essa questão né a gente não recebe com o fim de ocultar e dissimular mas é só essa questão só essa observação Então vamos encaminhando né mas já para o final da palestra então eu passo a palavra para o doutor Rodrigo né para as suas considerações finais Bom então eu agradeço mais uma vez a oportunidade que me foi conferida pela Ordem dos Advogados do Brasil através da sua comissão de recepção e visitas agradeço portanto a doutora Damares pelo convite eu estava demorando para a gente combinar uma data peço desculpas né para tentar organizar as agendas eu acho que finalmente nós conseguimos alinhar as nossas datas então muito obrigado pela oportunidade esse tema é um tema absolutamente relevante não só do ponto de vista dogmático mas também sobretudo do ponto de vista prático e ele envolve todos os atores do sistema de justiça então a advocacia ao Ministério Público e Poder Judiciário eu cumprimento o doutor Ricardo Toledo Santos Filho a doutora Érica Tesser e todos os demais colegas que dividiram essa bancada virtual também pelas proveitosas profundas e absolutamente pertinentes ponderações em relação ao tema dizer da minha disposição de debater de conversar e de discutir dentro de uma malética absolutamente salutar que é tão necessária ao direito sobretudo ao direito penal esses grandes temas e posso dizer com absoluta sinceridade que quando falo sobre eles eu falo muito mais na condição talvez de um estudioso do direito penal porque também sou professor de direito penal do que propriamente de membro do Ministério Público embora as pessoas não acreditem muito nisso eu falo muito mais eu tento falar muito mais de uma forma dogmática isenta do que propriamente de forma corporativa e talvez a minha explanação aqui tenha demonstrado pelo menos essa foi a minha intenção tenha demonstrado isso enfim muito obrigado parabéns pela organização deste evento e obviamente eu estou à disposição para qualquer outra data boa noite a todos e a todas muito obrigada doutor Rodrigo eu vou passar agora para o doutor Ricardo também fazer suas considerações finais obrigada mas também agradeço a gentileza do convite a você a Lígia uma honra estar ao lado da Érica do Rodrigo de Grande sempre muito proveitoso eu acho que esses nossos encontros servem mesmo para avançarmos e as ponderações ainda que aparentemente conflitantes servem para aprimorar o sistema cada vez mais espero possamos nos encontrar em outros debates dessa natureza talvez debater fica a sugestão chamar o doutor Rodrigo para a gente debater a questão da colaboração premiada para a gente agora uma mudança bastante significativa pela recente lei do chamado pacote de crime eu acho que a gente tem muitos pontos a trabalhar acho muito importante a gente ter essa ampla gama de manifestações eu acho que na nossa casa da OAB democrática devemos estar sempre com esse palco de debate de discussão para a gente avançar um novo acordo de não perseguição penal um instrumento novíssimo recentíssimo também acho que precisa ser bastante discutido chamar também da Maris juízes promotores do estado também para a gente tratar disso tema super recente vale muito a pena eu acho que vai ser uma contribuição para todos e parabéns também saúdo todos que ficaram até esse horário acompanhando essa nossa discussão e espero vê-los em breve pessoalmente obrigado boa noite a todas e todos vamos encaminhando para o fim da palestra eu agradeço a todos os participantes que nos acompanham nessa noite em especial os palestrantes o Rodrigo de Grandes pela brilhante palestra acho que os apontamentos que foi feito acho muito importante para a gente refletir agradeço também ao doutor Ricardo por ter aceitado esse convite acho que também as ponderações acho que com esse evento a gente conseguiu chegar aqui fomos se encaminhamos para chegamos aos pontos que deve ter essa regulamentação então conseguimos chegar a alguns pontos em comuns e eu agradeço a doutora Érica Tessa também pelos comentários o doutor Danilton a nossa vice-presidente a doutora Lígia e eu acho que essa exposição eu espero que tenha atingido o nosso objetivo então eu agradeço também a secretaria de comissões a pessoa da Danila da Marina que deu todo o suporte também para a organização do webinar então com essas palavras nós anunciamos o encerramento desse evento a todos ótima noite obrigado pela participação e o prestígio e o próximo